Quer dizer então que eu sou herdeiro da Luxus? Ah, pra mim isso deve ser algum truque. Não, não se trata de nenhum truque, minha senhora. Todas as medidas legais já estão sendo providenciadas. Muito em breve você vai poder assumir todos os bens que herdou do doutor Omar Pasquil. Desculpa, mas perguntar não ofende, né? Como é que o juiz concluiu que o Daniel Miranda do Testamento é ele? Bom, o juiz averigou as informações de que o Daniel era funcionário da Luxus e amigo pessoal do doutor Omar. Vários funcionários confirmaram essa informação. E quanto aos outros, nenhum deles conseguiu provar que tinha uma relação pessoal com o doutor Omar. Portanto, o herdeiro do doutor Omar é você. Fala de novo. Parabéns, o herdeiro do doutor Omar é você. Fala de novo. É você, meu. Ah! Dica! É o que eu sempre disse. Esse menino sempre deve mostrar muito forte. Desde pequenininho. Desde pequenininho. Eu morri. Eu não falei. Eu não falei. Eu não falei. Você está morrendo. Entra, minha mãe. É o cão. Eu morri. Você não tinha o direito de me seguir, de interferir na minha vida desse jeito. Você é quem não tem o direito de abrigar um estranho na casa que eu e sua mãe estamos construindo. A minha mãe entra com dinheiro, você entra com o quê? É que você não complica as coisas. Você acha que eu acredito nessa sua historinha de biblioteca nacional? Pesquisa na biblioteca nacional. Que criataria é essa? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo agora? Graças a Deus eu tive a sensatez de seguir essa menina para tentar descobrir o que é que ela anda apontando. E flagrei a Letícia como um homem estranho dentro da obra da nossa casa. Que homem é esse? É o meu amigo, mãe. Ele não tem onde ficar? Celina, por favor. O sujeito é praticamente um desabrigado, um mendigo que já estava instalado na casa. Como você é mesquinho? Você não tem noção de amizade, de cumplicidade, não? Se eu botei o Martinho ali, é porque ele está passando por um momento difícil. E eu vou ajudar ele. Essa menina está passando nos limites. É, mas parece que o Martinho é um cara super bacana. A Letícia me falou dele. Você não está se precipitando, Otaviano? Era só o que me faltava. A Letícia coloca um estranho dentro da nossa casa e você fica do lado dela. Eu acho até que a Letícia pode ter passado dos limites, sim. Agora, a gente tem que aprender uma maneira de lidar com ela que não seja no grito. Sabe, Otaviano? Porque senão, nós vamos perder a nossa filha de novo. Olha aqui, meu amor, nesse cantinho aqui eu pensei em colocar só almofados. O que você acha? Uhum. Pode ficar bonito. Meu amor, o que está acontecendo? Hum? Você insistiu tanto para sua tia fazer esse projeto de decoração para o nosso apartamento, agora não dá a mínima bola? Desculpa, Estevam, desculpa. Eu não consigo parar de pensar no sushi. Eu acho que eu vou vê-lo de novo. Não, não vai não. Por quê? O que é isso, Estevam? O que é isso? Se você está com ciúmes do Duda, pode tratar de superar isso, porque eu não vou deixar de ver o sushi. Ele não está mais lá, Bel. Como é que é? Olha, eu chamei um amigo meu, que tem um abrigo de criança super bacana. Estevam, tanto que eu te pedi para não fazer isso. Vai ser melhor para ele, meu amor. Em vez de ele crescer na rua, morando de favor aqui e ali, ele vai receber um teto decente. Onde é que ele está? Já te falei, um abrigo de menores. Me diz que lugar é esse. Agora. Eu falo. O que é outro? Eu falo. Eu falo. Gente, é muita emoção com esse pobre coração calejado. Poguinho, Poguinho, Poguinho. Ai, amorinha. Poguinho, meu filho, você sabe que você está realizando o sonho do seu velho pai, sabe, meu filho? Eu que nasci com a vocação para o comércio, que sempre estava ali, que sempre fiz de tudo para a minha loja de pé. De repente, eu vou ser o Daluxo. O herdeiro Daluxo aqui é ele, não o senhor. Mas não tem caso, o catio é de todo mundo, Kika. E a única moda que vai vender na Luxus é a minha. Gente, está tudo muito bom aí, mas eu já estou indo, tá? Não, não, não. O que é isso? 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 Há cinco minutos atrás, vocês estavam me escorraçando daqui. Tem que ser passado. Vamos pegar um vinho para comemorar. Vamos pegar um vinho, vai. Isso não vale mesmo por nada, né? Você não vai colocar meu filho contra a vida. É, ó, cuidado com essa pistoleira, viu? Poguinho, meu mano. Você não percebeu que essa menina está contigo só por causa do seu dinheiro? Repete isso na minha cara se você for homem. Repete, repete, repete. Gente, 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 tem um monte de repórter lá fora. Ah, meu Deus, é a fuma batendo na nossa porta. É, mãe. É, mãe. É, mãe. Ah, meu Deus, é a fuma. Muito repórter. Se arruma, que eu já peço assim. Uma noitezinha. Ajuda aqui, filho. Ajuda aqui, filho. Ajuda aqui. Vira aqui, gente. Vira aqui, gente. Vira aí, Sandrinha. Vem aí. Vira aí, senhora. Vira aí. Vira aí. Vira aí, gente. Vira aqui. Vira aqui. Vira, vira aqui. Vira aqui. O que você sente? O que você sente?